Música Bem vindos a mais de um prato pré-especial no episódio de hoje eu quero falar sobre o legado essa nova fase da Marvel bastante inspirada no renascimento da DC onde vários elementos considerados clássicos de determinada editora são recuperados de uma forma ou de outra eu sei que o legado ainda vai ser o início de uma fase dessa recuperação de elementos clássicos mas enfim ela começou em novembro aqui no Brasil com essa revista que a Panini publicou que eles tem o roteiro do Jason Aaron e nada mais é que um catálogo de resumo do que vai acontecer do que deve acontecer no decorrer desse próximo ano de 2018 lá nos Estados Unidos mas com elementos que ainda nem foram trabalhados ou estão começando a ser trabalhados nos Estados Unidos agora já em 2019 como é o caso desses vingadores de um milhão de anos atrás ou então o grande mal da vez que tem a ver com os celestiais que estão acordando de novo e vão destruir a Terra eu acho que o mais interessante nessa história é que por mais que seja uma revista de demonstração de vários títulos da editora ela tem um roteiro Jason Aaron conseguiu costurar uma história de apresentação interessante ela é orgânica pelo menos ela é legível ela não é simplesmente quatro páginas e muda completamente não tem nada a ver com o que estava acontecendo as coisas vão sendo retomadas elas têm um ritmo um ritmo interessante um ritmo legível os desenhistas eles são bastante variados mas aí a gente tem algumas sagas alguns arcos que vão ser trabalhados nas diversas revistas da Marvel uma delas acho que uma das principais que mais chama a atenção de todo mundo é o retorno do Wolverine que tinha morrido já faz um tempo e agora ele sai do seu casulo de Adamantium completamente inquebrável ele é quebrado para o Wolverine sair bem, isso vai ser trabalhado trabalhado mais para frente na própria revista e eu não estou aqui só para falar sobre essa Marvel legado mas usei essa revista para falar de outros de outros encaternados dessa fase do legado ainda vai ter pelo menos mais um vídeo sobre isso mas nesse vídeo eu quero falar sobre o Justiceiro Demolidor e Cavaleiro da Lua são três personagens que estão pelo menos o Cavaleiro da Lua e o Justiceiro eles estão com novas uma nova equipe criativa Demolidor ainda Takushali Souli dando continuidade ao que vinha assim sendo apresentado até o momento mas vamos começar então com o Justiceiro aí outra curiosidade é que nessa fase legado pelo menos nesses meses do legado a Marvel ela retomou e fez uma somatória bizarra de todos os volumes de todas as edições de cada título então o Justiceiro ele vai para a edição 218 e 223 e aqui com os roteiros do Matthew Rosenberg a ilustração do Gil Vila Nova e as cores do Lilo Ridge a gente tem uma história uma história divertidinha do Justiceiro com a roupa do Máquina de Combate depois da queda do Império Secreto depois que o Império Secreto basicamente foi a Hidra tomando conta do mundo e por culpa da SHIELD com a queda do Império Secreto a SHIELD foi desmantelada e aí esses vários escritórios ao redor do mundo eles tomaram decisões decisões administrativas e uma dessas decisões num país do leste europeu que não existe mas existe no universo Marvel chamado Chernaia eles o escritório ele se aliou a um a um ditador local a um militar local para fazer um golpe militar no país e tomar o poder aí Nick Fury Jr ele contrata o Frank Castle que está fazendo seus trabalhos habituais na cidade de Nova York contrata o Frank Castle para acabar com esse regime militar nesse país inventado do leste europeu e é isso o Nick Fury ainda fala sobre como o justiceiro pode pegar a máquina de combate a armadura que está numa das várias empresas privadas que pegou o spoiler da SHIELD aí ele pega armadura e voa para Chernaia acho que esse é o nome do país para acabar com o ditador é é uma história bem básica bem simples direto ao ponto do justiceiro matando militares militares que são tratados de uma forma bem rasa militares do justiceiro matando todo mundo e essa é a justificativa ela é divertida ela tem um ritmo bacana e tem uma pequena cutucada no mundo militarista que é o que a gente vive onde várias países seja Estados Unidos China União Soviética ou Rússia atualmente se utilizam do seu poder bélico e poder de influência para entrar em outros países que são interessantes economicamente por causa dos produtos que eles têm e coloca seus pequenos ditadores nesses locais não se importando com todos os massacres que ocorrem com a população então é sempre esses grandes poderes grandes poderes mundiais brincando de xadrez colocando seus peões em determinadas posições ao redor do mundo sem se importar com qualquer pessoa que estiver pela frente é uma revista que pode ser ignorada mas quem gosta do justiceiro ou quem quer ler uma historinha fechada esse arco embora o autor continue esse arco ele se encerra nessas 5, 6 edições que estão publicadas na justiceira número 8 vamos para a demolidor número 17 ela foi bastante polêmica pegou várias discussões seja no facebook seja em fóruns ou mesmo nos jornais porque na edição número 17 o demolidor quando volta depois de sua breve passagem pela china ele volta para nova york o império secreto caiu mas quem que é o novo governante é simplesmente um dos maiores uma das maiores mentes criminosas de nova york que ele lutou contra durante muito e muito tempo conseguiu se eleger e se mantém no poder através de uma estratégia nada honrada como criação de falsas notícias e perseguição dos justiceiros dos super heróis urbanos de nova york e eu estou falando do mito wilson fisk teve essa essa polêmica que qualquer semelhança de eleição e se manter no poder através de falsas notícias qualquer semelhança com certos governantes eu acho que não é mera coincidência existe muito da influência do próprio tradutor que fez algumas algumas inserções como a palavra mito numa das num quadrinho bem de segundo plano que está aqui mas ele é bastante representativo e o texto em si do Charles Sully ele é uma clara crítica a toda a política do Trump a forma como o Trump e pessoas parecidas com ele governam seus respectivos países cidades e estados bem além de toda essa polêmica do Wilson Fiske o Matt Murdock ele vai ter que combater depois dele ter conseguido na edição passada uma vitória jurídica de permitir que os vigilantes mascarados mantivessem sua identidade secreta e fizessem suas denúncias e participassem de depoimentos jurídicos aqui a gente vê um enorme retrocesso com uma lei que criminaliza completamente qualquer justiceiro mascarado que existe em Nova York então também nessa toada de avanços e retrocessos a gente tem o Wilson Fiske sendo uma das principais pessoas em paralelo com isso o Muso aquele personagem extremamente sanguinário é um artista livre que gosta de usar sangue das pessoas em suas obras ele foge da sua prisão dos inumanos e começa a fazer pequenas obras espalhadas por Nova York eu acho que a história eu gosto bastante do Demolidor eu já falei em outros vídeos o Demolidor ele consegue trazer os autores que trabalham com o Demolidor conseguem trabalhar com ele conseguem uma variação de história no personagem sem mudar a personalidade de uma forma bem interessante eu acho que há muito tempo ele é muito bem trabalhado e eu acho que a independência dele de estar sempre não é o cartaz o principal herói da editora permite que ele tenha boas histórias e esses 17 volumes que a Panini publicou e outros volumes anteriores também a esse é bastante representativo a passagem do Charlie Soule pelo Demolidor está sendo muito boa ele consegue equilibrar e ter um domínio bem grande de uma história tanto política e jurídica quanto super heróica e se destaca mesmo entre entre autores entre ótimos autores que já passaram pelo pelo personagem acho que o encadernado que vale bastante a pena mesmo quem não acompanha o personagem quiser começar por aqui é perfeitamente possível um outro detalhe o ponto cego é um personagem que existe também foi criado nessa fase eu acho que foi na fase do Charlie Soule agora já não lembro direito mas é um sidekick que passou por poucas e boas com o próprio muso e agora ele volta um pouco mais sombrio e ele aparece aqui também mas mesmo sem conhecer não atrapalha em nada e para terminar Cavaleiro da Lua número 7 aqui a gente tem as edições 188 a 193 o roteiro é do Max Benes a arte é do Jason Burroughs e o Matt Lopes brasileiro ele faz as cores bem quem conhece quem acompanha as histórias do Cavaleiro da Lua sabe que ele é um ele é um personagem um vigilante da cidade de Nova York completamente maluco que está sempre brigando com suas personalidades múltiplas personalidades e aqui o Max Pector ele finalmente fez amizade com todas as múltiplas personalidades dele três principalmente inclusive um antigo deus egípcio e agora eles conseguem trabalhar juntos de forma a cada um se manifestar quando é necessário é um conto de ação sangue e completa loucura Max Benes consegue mostrar uma história bem interessante bem envolvente com esse personagem completamente bizarro e só para começar a história a gente tem uma primeira um primeiro uma primeira edição inteira com a ex-psicóloga do do Max Pector tratando de outro paciente tentando fazer uma trazer uma cura mas ao trazer uma cura ela transforma ela cria um novo vilão também inspirado no Amon-Ra que é uma mistura de um piromaníaco com um pirocinético que vai trazer vai dar bastante vai trazer várias mortes e dar bastante trabalho para o Cavaleiro da Lua nessa edição bem eu posso dizer que essas não sei necessariamente se a fase legado ela é tão se todas as histórias da fase legado são tão legais e são tão essenciais assim mas eu gostei bastante desses três encadernados algumas delas vão falar um pouco sobre a origem ou sobre a ideia imordial do justiceiro do demolidor ou do cavaleiro da lua mas elas não necessariamente trazem ou recontam origens trabalham com essa mesma com essa pegada de retomar conceitos eu acho que são independentes da fase da fase que está da marvel elas são boas histórias que se vocês gostam de um ou outro personagem acho que dá para acompanhar sossegado em especial acho que o demolidor é um que eu recomendo bastante e comentem aqui vocês leram o cavaleiro da lua o ser o demolidor ou mesmo a história a história de introdução dessa nova fase da marvel comentem comentem aqui nos comentários do vídeo assinem o canal curtam o chapéu do presto no facebook e curtam o vídeo também e a gente conversa nos comentários até mais e bons quadrinhos